Salve, salve a nossa nobre comunidade sertaneja, Fábio Falcão chegando por aqui para mais um encontro. É o nosso programa central sertaneja aqui em nosso canal no YouTube. Já de antemão te convido, claro, né? Se inscreva, compartilhe, comenta, deixa o seu like, fortaleça ainda mais a nossa defesa, a nossa defesa em prol da verdadeira música sertaneja. Hoje o nosso programa será diferente, não teremos as entrevistas. Nós vamos fazer sim uma viagem ao passado e relembrar belíssimas apresentações dos nossos artistas nos programas das décadas de 80 e 90. Se prepara porque você vai se emocionar. E você sabe, aqui é muito mais moda e menos prosa. Para começarmos aqui o nosso programa, vamos voltar a 1983 no saudoso Clube do Bolinha e acompanhar Luz da Minha Vida, belíssima composição do Ronaldo Adriano, interpretação do magnífico trio Parada Dura, Creone, Barrerito e Mangabinha. Vamos relembrar. Música 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 Luz da Minha Vida Luz da Minha Vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou estravo que você quiser O que eu não posso é continuar neste mundo de dor Sem você comigo? Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me seu corpo para os meus abraços Bate o meu cansaço, ilumine meus braços pelo amor de Deus Música Música Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão Música A noite em meu leito paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso tenha compaixão Música 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 Meu canstaço, inúmero de meus passos, pelo amor de Deus. Tá aí, matou saudade, hein? Bateu saudade também, né? Pois é, isso é só o começo. Créditos aqui ao canal Maurício Vídeo Antigo e MV Vídeos HD. Você está acompanhando o programa Central Sertaneja, e hoje, matando saudades, nós estamos relembrando apresentações sertanejas dos anos 80 e 90. Fala pra mim, quem se lembra do programa Milionários é Rico, exibido no SBT, nas manhãs de domingo? Se você se lembra, comenta aqui. Se você não se lembra, eu vou te mostrar. A edição foi exibida em 11 de fevereiro de 1990, e a música interpretada pelas gargantas de ouro do Brasil foi Sonhei Com Você, de Vicente Dias e José Rico. Vamos acompanhar. Depois de muito tempo acordado, Já cansado, gritando sofreram, Esta noite eu dormi um pouquinho, Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, e sorrindo e estendeu a mão, Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção, Que matando a paixão recolhida, Num delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor, que saudade. De repente, em menos de minutos, você se transformou no culto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minutos, você se transformou no culto, De repente, em menos de minutos, você se transformou no culto, E logo desapareceu. Quando acordei-me entre ti, Me desespero, Minhas lágrimas colharam a flor, O meu camiseiro. De repente, em menos de minutos, você se transformou no culto, Teu peito é maravilhoso sonhar com você, Amor, como é triste, acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida, No delírio de felicidade, Em soluço você me dizia, Amor, que saudade. De repente, em menos de minutos, Você se transformou no culto, E logo desapareceu. De repente, em menos de minutos, Você se transformou no culto, E logo desapareceu. Quando acordei-me entre ti, E desespero, Minhas lágrimas colharam a flor, Do meu camiseiro. Teu peito é maravilhoso sonhar com você, Amor, como é triste, acordar e não te ver. Maravilha! Foi bom voltar ao passado, Relembrar os nossos bons momentos, né? Da TV. E também, claro, da nossa boa música sertaneja. Crédito ao canal Igor Vieira. E antes de continuarmos aqui com a nossa programação, Eu quero mandar um alô, mais do que especial, Aos meus amigos João Goiaba e a Patrícia, Lá em Araxá, nas Minas Gerais. Alô, João! Alô, Patrícia! Também um alô pro Divininho Sem Beleza, Aqui em Trindade, grande amigo do Fábio Falcão. Também um alô pros amigos e amigas do Grupo Cowboys da Viola. Em especial, abraço a Erilda Joyce, A Maria, a Mazé, enfim, Em nome dessas pessoas, Abraço os integrantes, Os demais integrantes, né? Desse grupo maravilhoso do qual eu faço parte, Que é o Grupo Cowboys da Viola. Programa Central Sertaneja Tem mais saudades chegando por aqui. Hoje, você tá vendo que o programa tá diferente. Estamos relembrando belíssimas apresentações Dos nossos artistas, Nos saudosos programas das décadas de 80 e 90. E agora nós vamos voltar a 1992. Outra vez, no Clube do Bolinha. E rever Alain e Aladim com a música Pra poder voltar aqui. Composição de Montalve, Aladim e J.A. Longo. Acompanhe aí. Amanheceu, e outra noite eu dormi pensando em ti. Não vi a hora que o sol chegasse aqui. Pra levantar-me e ir de encontro a você. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho o seu olhar. É mais um dia que ele vem pra nos saudar. Pois até ele sabe que amo você. Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto o doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece novamente e vou deitar. E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui. É bom sentir que sou também muito importante em sua vida. Que sou seu ar e talvez tudo o que precisa. Como eu também preciso muito de você. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar. Feche seus olhos, pense em mim que vou estar. No pôr do sol ou em cada amanhecer. Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto o doce gosto do prazer. É no seu colo o lugar que sou feliz. E assim, logo anoitece novamente e vou deitar. E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui. E assim, logo anoitece novamente e vou deitar. E como sempre outro dia esperar Que amanheça pra poder voltar aqui. Muito bem, tá aí. Você acompanhou Alan Aladim pra poder voltar aqui. De fato, é muita saudade. Ainda bem que estamos aqui para preservar as nossas raízes. Para preservar as nossas memórias. Como eram bons os programas da época. Quantos programas maravilhosos tínhamos. Mas vamos relembrando, vamos matando saudades. Aqui na central sertaneja. Hoje o programa tem uma forma especial. Fazendo esta viagem ao túnel do tempo. Agora aqui no programa eu vou apresentar para vocês. Um momento importante para a nossa cultura caipira. Tivemos aqui em Goiás nos anos 90. O trova, prosa e viola. Comandado por Hamilton Carneiro. Tendo como atrações o contador de causos, Geraldinho Nogueira. E a dupla André e Andrade. Vale a pena você conferir mais uma relíquia da nossa música e cultura sertaneja. Quando desata um suspiro. Ele é a pluma de Lurito. Se eu sofro nesse martiro. É porque Deus é servido. O tempo me enganbelou. Mode eu seguir vivendo. Mas a vida me esvolou Desde que eu era pequeno. Vive o que tinha direito. Agora eu vivo de quebra. Aqui já tirei meu eito. Já tirei fogo das pedras. Eu já dei muito tutano. Cabei ficando em jejum. Já aturei setenta anos. E posso durar mais um. Cada ano foi um tombo. Cada mês foi uma tunda. Foi tanta sova no lombo Que até verguei a cacunda. Assim eu lidei com a vida. Que me deu muito trabalho. A estrada foi cumprida. Ainda fecharam meus atalhos. DAS DA BOCA QUE EU TIREI Outro QUE FEZ O JACÁ E AS CORDA QUE EU TRANCEI Outro usou pra mim e foi cá. Se a morte boli comigo Vou com ela sem remorso Só e comendo algum amigo Pra morde enterrar meus ossos Esses meninos soltando essa música Que eles inventaram Eu tava pondo sentido Ela pra mim é sem tirar e sem pôr Vai rapaz Eu tava assuntando Ela parece que eles fizeram a medida De fazer. Ela foi inimiga Foi Eu disse que quando você era um capialzinho Assim mais novo Diz que era tentado pra danar né E rapaz Eu era um caboclo gostoso Birrente Teimoso Não obedecia a ninguém Não atingia E um vinha me dar um conselho Virava a capunda Largava ele pro Zian sozinho Um vinha me dar um paipite Entrava na orelha Saia na outra Era do mesmo tamanho Eu era do avesso Pro mundo mesmo E então por causa de ser birrente Teimoso Cês tá vendo Tá faltando uma lasquinha na venta É Isso rapaz Foi nesse tempo Um dia já de tardezinha O sol já lá ia moitando Por detrás da capunda da serra Eu saí na porta E aí rapaz Um poitinho deu de vazar Na vara do chiqueira E desceu pro lado de uma horta E aí eu pensei Que tem que pegar Porque ele não Ele vai dar prejuízo E eu cipiei Em riba desse caboclo E aqui ia pular Eu fui correr nele Fui chegando pra perto E ele era um animalzinho Bem a risco Quando ele viu que eu tava pra chegar Ele tava pro abufar Ia pular E quando eu já tava Tava pra tarracar Nas cadeirinhas dele Ele tá Fui ou debaixo De uma seica de arame Rapaz E naquele embalo Que eu envia Quando eu morguei Pra passar No vão do arame Eu gastei demais Mas uma feipa veio aí E pregou Rapaz Aí eu fiquei Marrado ali Porque ele puxava Tava pregado Eu levava a mão lá Pra tirar Estrepava o dedo E eu fiquei ali Naquele trem Isso lá Ia chegando Um cabuquinho assim Perto Quando viu naquela Maçaroca ali Ele resolveu Me dar uma de mão Mas eu já tava Enfezado demais Quando ele falou Para isso Eu falei Não Tô aí Um pedaço Era birrento mesmo Eu é Que é isso Muito bem Já tamo de volta Gostou Foi bom Comenta aqui ó Porque a sua opinião É muito importante pra gente E isso É o que vamos fazer Sempre aqui na Central Sertaneja Resgatar Valorizar As nossas memórias Tanto da cultura Quanto Da verdadeira música Sertaneja E você pode ajudar Se inscrevendo Em nosso canal Deixando o seu like Compartilhando E ativando O sininho das notificações Temos também A nossa rádio Que toca modão 24 horas por dia É a nossa web rádio Central Sertaneja Você pode baixar agora mesmo O nosso aplicativo Rádio Central Sertaneja No Play Store E também No Rádios Net E pra fecharmos Teremos agora Uma belíssima apresentação Voltaremos A 1989 Assistir No Domingão Do Faustão Uma belíssima apresentação Dos saudosos João Mineiro e Marciano Com a música Ainda ontem Chorei de Saudade Do grande Moacir Franco Confira aí Agora é o Ainda ontem Chorei de Saudade É do novo De festa aí É também Do novo Olha aí Dois milhões de cópias João Mineiro e Marciano Ao vivo no Domingão Logo mais em Andradas João Mineiro pagando Pra todo mundo em Andradas Alô Andradas Quem tá precisando de dinheiro Fale com o João Mineiro Dívida, cadeira de roda Apartamento, carro Você vai casar sua vida Procure o João Mineiro hoje à noite Você me pede na casa Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esqueceram a barragem Eu fico perdido Ainda ontem Chorei de Saudade Rebendo a casa Sentindo perfume Mas que fazer Com essa dor Que me cade Mata esse amor Ou que mata O ciúme Eu fico perdido Aí, ô, para Vamos lá Dois milhões de cópias Bebidas nesse décimo terceiro MP João Mineiro e Marciano Distribuindo casas e automóveis Hoje em Andradas Música Música O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas no meu sonho de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roube mentira Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira É uma das duplas mais afinadas É um vivo mesmo Mas que fazer Com essa dor Que me cade Mata esse amor Me mata Pois então Tudo o que é bom Acaba Vamos ficando por aqui Chegamos ao final Lembrando que esse vídeo Tem os créditos Do canal Recordando Eu espero que você Tenha gostado Desta edição especial Do nosso programa Central Sertaneja Não se esqueça De se inscrever no canal De compartilhar De deixar o seu like De comentar De fortalecer ainda mais A nossa defesa Da música E da nossa cultura caipira Tá bom Isso ajuda muito O canal A chegar Para mais e mais Pessoas E vamos Como eu falei Ficando por aqui Agradeço muito A sua audiência A sua companhia A gente se fala No próximo sábado Abraço Bem sertanejo Para você Valeu Deus abençoe Tchau 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 Tchau